Quinta-feira de caos no Rio de Janeiro, professores da rede pública entram em greve, paralisação também de motoristas e cobradores. Em protesto, 345 ônibus foram depredados. Motoristas e cobradores pararam à meia-noite. Pela manhã, apenas 30% da frota circulou. Os outros 70% não saíram das garagens. As vans não foram suficientes para tantos passageiros e os pontos ficaram lotados. A situação foi pior nas zonas oeste e no centro. Os manifestantes fecharam a Avenida Brasil e várias outras. Alguns trabalhadores do transporte disseram que foram coagidos a não trabalhar. Os representantes do movimento negam. Vários ônibus foram depredados. Este foi abandonado no meio da rua e teve que ser linchado. A paralisação foi organizada por parte da categoria, que é contra o acordo fechado entre o sindicato e as empresas de transporte em abril. Os manifestantes pedem 40% de aumento nos salários, cesta básica no valor de R$ 400 e o fim da dupla função de motorista e cobrador. O prefeito Eduardo Paes disse que o valor da passagem foi reajustado no início do ano, o que deveria garantir o aumento dos trabalhadores. A gente obviamente espera que aqueles que estejam no movimento grevista que o façam sem violência e sem piquete.